A CIDADE NO BRASIL Eu não digo a pago que me chamem de Caipira No lugar que os que cantam, muita gente admira A lua vir de paineira, parejão de quaiovinha A coita pesa uma roupa, nós vemos de suco pira Se já guardas a paná, sozinho o homem não tira Dá-me mar e lixo a risco quando cai na minha vida Puxo o ar e jogo a frecha, lá do barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de gatilha Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira No repique da viola, contente o povo delira Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira Bata o pau e bata o pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coroia Nem sabe o gosto que tem Rápida com suco pira Morando lá na cidade Não se come em Campo Pira É por isso que eu gosto do sistema do caipia Pode até ficar de pouco Ele não conta mentira E aí